Olá pessoal, estamos de volta Mostrar um pouquinho pra vocês Aqui agora eles acenderam As decorações Decorações natalinas Ou de final de ano Mostrar aqui pra vocês Aqui na parte exterior Onde tem as palmeiras Olha que espetáculo Legal, né? Olha que bacana Por enquanto é isso, pessoal Aqui a parte externa pra vocês Shopping Guatemi São Paulo Avenida Faria Lima 22, 32 Estamos aqui Até mais, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau